Eu quero chegar lá para ver vocês com barulhada. Eu quero que a alegria, aquela descompação, que é característica do chugano. E vocês vão fazer muito uma bebida bem céssima, que eu já sei. O chão vai começar, porque vocês vão dar uma bebida, com certeza. Não é isso? Esse é o grande diferencial do chugano, essa alegria que vocês têm com muita gente.